Trabalho que realiza mais de 12 anos Desenvolvido a Nilson Espírito Santo de Oliveira Veio para o Caminante, foi um patrocinador de 12 anos como frentista E atualmente é gerente de postos de gasolina Onde realiza seu trabalho com muito orgulho e indicação Passamos a década das homenagens do miliador Friis Homenageado Rábio Augusto Velasco Homenageado Rábio Augusto Velasco 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 Representante comercial há mais de 10 anos O ano e o grande desde 2007 É considerado a funcionária bom mesmo de uma loja De sentimentos de calçados e vestuários Onde trabalha há 4 anos Passamos a entrega das homenagens do vereador João Mara Cruz Homenageada Erika Alexandra da Silva Alfredo Atua como vendedora e gerente de lojas há mais de 17 anos. Atualmente trabalha na loja Supervisão e Pão Grande.